Fala treinadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os pokémons. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre o pokémon protagonista, aquele que é o mascote de toda a franquia. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Essa linha evolutiva começa, como a maioria de todos os pokémons, através de um ovo de pokémon. E quando ele chocar, de dentro dele nós teremos a primeira forma dessa linha evolutiva, que nesse caso será o Pichu. O Pichu, então, galera, ele é basicamente uma forma um pouco mais fraca do que já é o Pikachu. Então, ele faz tudo o que o Pikachu faz, porém ele faz um pouco mais fraco. Então, ele consegue os ataques elétricos, mas de maneira muito engraçada, inclusive, quando ele descarrega a eletricidade, ele mesmo acaba levando um choque, porque ele não aguenta toda a eletricidade que ele produz, que ele descarrega nos oponentes. Ele é muito divertido, ele gosta de brincar, gosta de explorar, ele prega peças nos outros. Então, é o tipo do pokémon que muitas pessoas gostam bastante e combina bastante com o mascote da franquia pokémon, apesar de que ele não é exatamente o mascote. Inclusive, ele não existia no começo, né? No começo, a gente tinha apenas o Pikachu. Mas bem legal que ele exista agora, a gente possa completar essa linha evolutiva. Mas, depois de um tempo, então, se ele for bem treinado e tudo mais, esse Pichu vai evoluir para o pilar do nosso vídeo. Chegando, então, ao Pikachu, que é o pilar do nosso vídeo, e também, como eu disse, o mascote da franquia pokémon. Um pokémon que, apesar de não parecer, é muito, muito forte, né? Todo mundo que acompanha, por exemplo, o anime de pokémon, já viu o Ash, por exemplo, usando o seu Pikachu em dezenas de milhares de batalhas, até algumas contra certos pokémons lendários. E o Pikachu, até algumas vezes, chegou a derrotar esses pokémons, né? O que é muito incrível. Ele é um pokémon que, obviamente, usa vários tipos de ataques diferentes, tanto elétricos à distância, quanto ataques físicos, mas ele se foca principalmente nos ataques elétricos. Então, o choque do trovão, por exemplo. Mas, eu acho que muitas pessoas, por exemplo, vão se lembrar que ele usa ataques com sua cauda, né? Cauda de ferro e por aí vai. São ataques muito poderosos. O Pikachu é um pokémon que é muito rápido, né? Uma das partes principais do Pikachu é que ele consegue se mover em uma velocidade muito alta e, dessa forma, atacar os inimigos de perto se ele precisar. Apesar de que, na maioria das vezes, ele não é o tipo do pokémon que precisa se aproximar do adversário. Ele vai tentar atingir com ataques elétricos à distância. Então, é um pokémon bem versátil, muito legal, né? E a marca registrada da franquia Pokémon. Faz sentido que a gente comece esses vídeos aqui através dele, né? Então, esse foi o Pikachu, galera. E agora, a gente vai para as próximas evoluções. Nesse nível de evolução, nós teremos dois pokémons. Eles são o Raichu e o Raichu de Alola. Eu vou explicar um pouco dos dois e fazer algumas comparações. Então, o Raichu, todo mundo conhece. É aquela evolução super antiga do Pikachu, mais forte, né? Teve até alguns desafios entre o Pikachu e o Raichu para ver qual é o mais forte e tudo mais. Obviamente, na grande maioria das vezes, é o Raichu que será o mais forte. O ponto principal é que, para você evoluir um Pikachu para um Raichu, você precisa de uma pedra do raio ou pedra do trovão. Você encontra uma dessas pedras lá no mundo de pokémon e você encosta essa pedra no Pikachu e ele evolui, ele se transforma num Raichu. No caso do Raichu de Alola, é a mesma coisa. Se você precisa de uma pedra do raio, você encosta no Pikachu e ele evolui. Porém, na grande maioria das vezes, quando você estiver no território de Alola, né? Ele ganha essa nova forma aí. E qual é a diferença entre esses dois Raichus? O Raichu normal, ele é um pokémon elétrico. Ele é basicamente uma versão melhorada e mais forte do Pikachu e ponto final. Inclusive, ele tem o mesmo tipo do Pikachu. O Raichu de Alola, ele é um pokémon elétrico psíquico. Ou seja, não apenas ele vai usar ataques elétricos, também ataques psíquicos, o que quer dizer que ele consegue atacar a distância melhor ainda. E um dos pontos principais que mostram que ele usa o poder psíquico é a cauda dele, onde ele controla a cauda dele com os poderes psíquicos dele e usa ela como uma prancha de surf. Então, ele fica surfando, né? Que é bem comum em Alola, inclusive, o que é bem legal. E no caso do Raichu normal, ele usa a cauda dele muito também. Inclusive, essa cauda dele é bem mais longa que a do Pikachu. Ele usa ela pra estar dando ataques físicos, né? A mais distância. Pra dar ataques elétricos, às vezes, encostando nos oponentes com ela. Ele pode bater essa cauda no chão, por exemplo, pra usar de várias maneiras diferentes. Ambos vão usar essa cauda principalmente. O Pikachu já usava, mas esses dois têm a cauda muito mais poderosa agora, né? Principalmente o de Alola, que vai usar seus poderes psíquicos, né? De maneiras diferentes pra estar controlando as coisas. Então, eu diria pra vocês que o Raichu, sendo focado completamente em ataques elétricos, é muito forte de sua própria maneira. Enquanto o de Alola, né? Ele vai usar seus ataques psíquicos misturados com ataques elétricos. E vai ser um Pokémon bem difícil de ser derrubado. Mas, essa linha evolutiva não vai acabar por aqui. Porque a gente tem ainda mais uma forma. Não é uma evolução pro Raichu ou pro Raichu de Alola. Porém, o Pikachu, que é o pilar desse vídeo, também se transforma em Gigantamax Pikachu. Então, é uma evolução Dynamax um pouco especial, que alguns Pokémons possuem. Ele fica diferente e ele fica gigantesco. Então, são aqueles Godzillas que aparecem de vez em quando no mundo de Pokémon, né? E um dos pontos principais pra esse Pikachu nessa forma é que o design dele volta mais próximo do que era o design do Pikachu no começo da franquia Pokémon. O que é bem legal. Muitas pessoas gostaram bastante disso. Ele fica muito, muito pesado. E quando ele tá assim, ele tem dificuldade pra se locomover e tudo mais. E um dos pontos principais onde ele usa a cauda dele pra atacar, mais uma vez, a cauda é o ponto principal pra esse Pokémon, né? Apesar dele ser o rato elétrico, muitas pessoas desconsideram o fato de que a cauda dele é extremamente importante. Ele consegue agarrar a própria cauda, que é muito, muito longa e fica toda brilhante e eletrificada. E ele bate com ela como se fosse um martelo gigante de Thor ou algo do tipo e lança os ataques na forma Gigantamax. Então é super legal. Eu acho que essa forma é mais forte do que os Raichus, por isso eu coloquei ela mais à frente, né? É uma transformação especial também. Eu acho que fica muito legal pra tá, então, encerrando essa linha evolutiva. Então, treinadores, essa foi a linha evolutiva pro Pikachu ou pro Pichu, né? Se você quiser ver assim. Afinal de contas, a gente se focou no mascote da franquia Pokémon, mas é o Pichu que começa essa linha evolutiva, o que é bem legal. A gente tem aí Pokémons muito legais. Eu sei que muitas pessoas são muito fãs desse Pokémon. Apesar que tem outras que enxergam nele aquele Pokémon que nunca vão usar, né? Porque todo mundo usa. Mas eu sei que, pelo menos lá no Japão, por exemplo, as pessoas gostam e muito do Pikachu e de todas as evoluções e transformações dele, né? Até, por exemplo, eles têm várias formas diferentes pro Pikachu, mas apenas com roupas diferentes. O que não faz grande diferença, mas é super legal de se ver. Então eu quero saber o que vocês acharam desse Pokémon, de toda essa linha evolutiva. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Aguardo todos vocês pro próximo 1º de abril. Então fui, treinadores. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.